Música Vai mais um Vai mais um Só pra mostrar que sabe, eu não vou nem cortar o vídeo vai Música 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 Dropzão sinistro Música 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 Se inscreva no canal A gente está gravando aqui o The Skate Visita Santos A gente está aqui na pista da Palmares Aconteceu um fenômeno aqui agora O sol e está chovendo Então a gente rendeu alguma coisa aí Mas não rendeu muito ainda Então vamos torcer para que pare de chover Parece que é só uma nuvem Tomara que renda Porque vinha que está aqui em Santos para chover É tenso Fica ligado ao The Skate que em breve tem mais Fica ligado ao The Skate E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto